Quando o assunto é chuva, os cuidados precisam ser redobrados, principalmente nessa época do ano. Para ajudar a população da cidade em casos de enchentes, a Águas de Valadares, por meio do Executivo Municipal, reativou o monitoramento da conhecida Régua do Saai. Nossa equipe conversou com o diretor executivo da empresa para entender melhor sobre o assunto Balança Reportagem. A chegada do período chuvoso traz consigo a preocupação com as cheias do Rio Doce. Para oferecer informações precisas à população, Águas de Valadares, concessionária responsável pelo abastecimento na cidade, em parceria com a Prefeitura, reativou o monitoramento em tempo real da Régua do Saai. É uma tradição muito antiga da cidade, essa parceria que tinha com o antigo operador do sistema, que era o Saai. Então o Saai sempre disponibilizou para a população o nível da régua localizada na sua estação de tratamento. Essa parceria visa reativar o sistema de monitoramento e transmitir as informações novamente para a Prefeitura. Os últimos boletins de informações que a gente tem é que há uma expectativa de um volume maior de chuva para esse ano, na ordem de 10%. Entretanto, como as chuvas se anteciparam, a nossa expectativa é que esse volume se dilua ao longo dos meses e não venha a causar os mesmos transtornos de anos anteriores. Os moradores de Governador Valadares poderão acessar os dados do monitoramento em tempo real através do aplicativo Rio Doce Alerta, no site da Prefeitura, além do site do Saai, saaigv.com.br. A novidade é que a informação vai se dar o tempo todo, nós vamos ter ela em tempo real. Então o monitoramento passa a ser em tempo real, sem necessidade da ação humana, para vir até o local fazer a conferência do nível. Segundo o Marcos, além do monitoramento, ações para evitar um desabastecimento na cidade estão sendo realizadas pela concessionária. A nossa preocupação é manter o abastecimento. Assim como a gente tinha um plano para estiagem, a gente também está trabalhando com um plano para enchente, para garantir que tenha água disponível caso ocorra algum evento como esse. Então a gente está aproveitando as paralisações da situação de tratamento para as obras que vêm ocorrendo, assim como tem uma próxima no dia 15 de novembro, para fazer algumas ações, como o alteamento da parte elétrica dos nossos equipamentos, nós estamos realizando a substituição de bombas por equipamentos anfíbios, ou seja, são equipamentos submersíveis que podem trabalhar dentro da água, nós estamos colocando as nossas bombas mais à margem do rio e também fazendo a locação de alguns geradores, para garantir minimamente o abastecimento caso aconteça algum evento. Além do perigo das cheias, outra preocupação é com as pessoas que vivem em áreas de risco, como em costas. Segundo o diretor da Defesa Civil da cidade, trabalhos preventivos estão sendo realizados. Nós preparamos durante todo o ano, com ações preventivas, com vistorias, nas áreas de risco de inundação, nas áreas de risco geológico, nas encostas, atuando junto aos moradores dessas áreas de risco, preventivamente, para se evitar um dano maior. Ainda de acordo com o órgão, é preciso redobrar a atenção neste período, e qualquer movimentação estranha no solo, o morador deve acionar a Defesa Civil. O período chuvoso em Valadares, ele ocorre de outubro a março, estamos no período chuvoso, nos casos de chuvas intensas, a gente pede à população não sair de casa. Se estiver na rua, evitar buscar abrigo debaixo de árvores, debaixo de placas e de estruturas, que pode ser atingida por raios ou mesmo a estrutura pode desabar sobre essa pessoa, buscando o abrigo. Não atravessar ruas com correnteza forte, pode ser arrastada, e estando na sua moradia, percebendo modificações na estrutura, aparecimento de trincas, sair imediatamente e procurar abrigo em local seguro. Acionar a Defesa Civil imediatamente. Acionar a Defesa Civil imediatamente. Essa é a orientação importante. Acionar a Defesa Civil imediatamente.